O SBT News de hoje vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, uma excelente noite pra você e amanhã, é claro, a gente volta a se encontrar às sete e vinte da noite e tem muito mais informação pra você ao longo da programação do SCC SBT. Boa noite, até amanhã.